Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão Antissurpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão Lento, envelope bonito, no seu subscrito eu reconheci A mesma taligrafia que disse-me um dia estou farto de ti Porém não tive coragem de abrir a mensagem que na incerteza Eu meditava e dizia, será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha ou mentira risonha, uma carta nos traz E assim pensando rasguei, tua tarde queimei, para não sofrer mais Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque na incerteza eu meditava e dizia, será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha ou mentira risonha, uma carta nos traz E assim pensando rasguei, tua tarde queimei, para não sofrer mais Quando o carregueiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão Antissurpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão Lento, envelope bonito, no seu subscrito eu reconheci A mesma telegrafia que disse-me um dia estou farto de ti Ainda não sei como pude chegar ao portão